Não sei se vocês conhecem, mas o Zumaki é um cara muito da hora, que ele faz alguns vídeos de Roblox E também ele faz muita coisa de anime, eu acho que ele também faz coisa sem ser de anime também Mas o nome dele é Uzumaki, eu acho que por conta disso o Treba se interessou, né? Sim, o Treba gosta do Naruto Então, ele viu um jogo no canal do Zumaki que custa 200 Robux E ele falou pra mim, e né, que tal a gente gastar nosso Robux pra comprar esse jogo aqui e a gente jogar? Eu falei, é, 200 tá tranquilo Só que quando você entra no jogo, você percebe que não é só 200 Porque cada personagem que você comprar no jogo, custa 500 moedas E detalhe, as moedas custam Robux Então, tem alguns jeitos de ganhar ela provavelmente, que é você jogando, óbvio Só que como a gente ia jogar pela primeira vez, eu falei, cara, eu acho que eu vou comprar algumas moedinhas Então, tipo, 500 moedas custa 250 Robux Logo, 1.000 moedas, 500 Robux Eu comprei dois personagens e gastei 500 Robux no jogo Mais 200, 700 Robux, eu acho que escutar o Treba tá me fazendo gastar um pouco, às vezes, né? E aí, capivara maldita? Cadê você? Tô aqui, mano Tu me recomenda o jogo e não aparece? Onde você tá? Onde você tá? Calma, esse é meu jeito ninja, mano Ah, tô vendo Meu Deus, dentro da... Ah, tá, tô vendo E aí, Treba? Afim de ver os poderes de Uchiha Madara? Ah, é sério que você tá disso? É óbvio que eu tô disso, meu Deus do céu Tá, beleza, eu acho que... Eu confesso que a gente tem que se aliar um pouquinho É, eu confesso também que a gente tem que se aliar Vamos se aliar dessa vez? Só dessa vez, vai Aham Vamos focar quem? Fala pra mim Mano, quem tiver que ser focado aí, mano Então vai Eita, quase acertei você Tá, eu vou começar, eu vou ir atrás desse Borutinho aqui Você viu que o botão de colocar bloco no Minecraft, ele tem várias pontas também? O botão direito, eu sei, cara Ai, ai, ai Oxi, 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 oxi Caraca Mano, é muito legal esse jogo, papo reto, velho Ele é muito da hora, o PVP mesmo, mano Mas, nossa, ferrou Eu caí no... O Shinra? É Meu Deus, era o Shinra Meu Jesus, tá, tem mais gente de Madara aqui, tá? Não, eu fui de base, mano Foi mal Você morreu já? Caraca, você falou pra gente se juntar e você não durou um segundo? Só pode estar brincando com a minha cara É que os caras começaram a me focar, mano Eu sou o Naruto Classic, mano Ninguém me finalizou ainda, não, mano Mas não tem finalizar Não tem essa de finalizar, mano Tem, né? Não tem, não Tem Quando você fica sem vida, já era Você vai de F, cara Não vai, né? Vai Não vai, tô te falando Tô vivo, eu vivi E não morri Minha vida até baixa, mas tô aqui Bom, eu tô bem morto Eu acho Ah, não O cara tá me carregando Real mesmo Tô te falando, mano Tô te falando, mano E ele mandou pra mim Cuidado Ele falou pra mim Cuidado Ele tá com roupa de Hokage Tá carregando o T-Ramadara por aí Insano Esse cara é insano Esse cara é insano Esse cara é corajoso É tipo É um Hashirama que decidiu Salvar o T-Ramadara por tudo custo Tá ligado? Ele tá com a roupa do Hokage Me carregando Bom, eu tô Eu tô levantado já Ele poderia me soltar Sério Quer sair? Quero, né? Aí, obrigado O cara te salvou, mano Você dá uma dessa Como assim? Ele me salvou e eu dou uma dessa? Eu vou usar algo fascinante agora, irmão Eu também vou usar É você aqui na frente Batendo aí com a mão do Madara? Não, 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 não Eu vou ser o cara Que vai soltar agora Um... Eita, pô Pronto Eu sou o cara Que jogou O Shinra tem sim Eu vi Nossa, você viu? Caindo do céu Sim Ah, e aí, de boa? Se liga Soldou o Mark O que? Tinha que era um Wake, mano Eu protegei, eu acho que vai virar Kurama aqui do nada, mano Não, é um ataque especial, Zé Eu te salvo Bom, o complicado é que só tem... Mas ele que é meu amigo, mano Ah, tá, então eu vou parar, então eu vou parar Agora ferrou, porque ele tá me batendo Eu acho que ele era meu amigo Ele não tá mais tão amigo assim, não Cara, ele joga muito... Insanamente muito bem Cara, tá de sacanagem que ele me derrotou Eu vou me resetar Ele me derrotou e tá me segurando, mano Me finaliza aqui, Treba Pelo amor de Deus, véi Ai, ai, ai Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Me finaliza aqui, mano Vou te levar pro lugar seguro Ele me derrotou pra me levar pro lugar seguro? Como assim, véi? Qual o sentido disso? Tipo, ô, vou te matar aqui Vou te deixar no lugar de boa agora Me salva aqui, Treba É, eu acho que ele já te salvou Tá querendo te salvar Ele não tem intenções malignas, eu acho Aparentemente não Mas ele tá subindo comigo numa árvore Treba, ele tá subindo Eu morri agora Tá de sacanagem, sério Eu quero testar os outros Nossa, tem um Boruto aqui na minha frente Só que eu não consigo entender nada do que ele fala Mas ele tá falando aqui na minha frente Bom, eu tô no... Eu tô com o Hokage aqui, mano Dando um rolê por aí pelas árvores, tá? Ele tá me escondendo em algum canto Não, ele tá me levando pro... Ele tá me levando... Cara, ele tá... Eu tô dando um rolê pela beira do mapa, mano O cara me derrotou Pra me levar pro lugar seguro Beleza Isso fez... Isso não fez muito sentido Eu queria saber como é que funciona meu Jutsu 1, mano Porque eu tenho um primeiro Jutsu, sabia? Sim Então Eu acho que pelo visto, mano É tipo Naruto Storms aqui, véi É, bom Eu tenho um counter também Tá, o Borutinho tá vindo aqui atrás Deixa eu tentar usar meu counter Ele tá falando que é meu fã, eu acho Não consigo entender muito bem o que ele tá falando Ô, aperta o de defender E o de bater Eu viro um ovo Você vira um ovo? Aham Só pode estar brincando Tô te falando Quer ver o que acontece com o meu caso? Sim Tá, beleza Vamos nos encontrar em algum lugar Porque eu tava muito longe Onde você tá agora, sabe? Me dizer Claro que eu não sei Mas beleza Ah, tô te vendo Vem cá Hoje tá de gara Vem cá, vem cá, gara Vem cá Você tá atrás de mim? Ah, tá Tenta me bater Eita, pega Deixa eu ver o meu Vai, bate aí Da hora Caraca, que insano Oxi, a gente não era amigo? Era Caixão de areia Sem caixão de areia pra você Caraca Eu sou gara ou tira, mano Você é o quê? O que você ouviu? Você não vai tentar fazer isso, né? Você tá usando calder na minha cara? Vem, mano Bate em mim Tá bom Tá Cachão de areia Tempestade de areia Você é fraco perto de mim, irmão Você é só o gara Eu sou o tira madara, tá ligado? Não sou, né? Nossa senhora Ai, ai, ai Carrega o meu chakra Ai, meu Deus Eu tô com o olho danificado Sério? Entrou poeira no meu olho Eu não consigo enxergar de um olho Chorou Eu tô me sentindo madara Mais impossível madara do mundo Só falta ficar cego dos dois olhos agora Mas se eu ganhar de você com um olho só Vai ser do caramba Caraca, eu tô te batendo com um olho só Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou ainda não, ganhou ainda não Ganhei sim O jogo só acaba e não termina Ganhei sim Nossa senhora Meu Deus Eu preciso de recuperar minha outra visão Eu não consigo enxergar nada Meu olho dano vermelho Eu acho que foi o Sharingan, mano Cara, se pau levei o personagem Muito a sério, mano Eu acho melhor eu trocar de personagem, papo Ei, D Eu não Vem aqui na grama Que grama? Olha aqui, mano Olha aqui Eu sou o único cara que tá na grama Tá vendo? Tô vendo O que que tem? Um tubarão na água Ai, ai, ai Desculpa, acabou Era só isso, mano Você me perdoa? Bom, eu ia pegar ele, acredita? Sério? Aham Eu comp... Ô Caraca Caraca, que da hora Mas bom, não é mais forte que o Tia Ramadara É mesmo assim Não é, né? Não, ele é, né? Não é, né? Ele é, né? Eu sou o Tia Ramadara, irmão Claro que não é Poxa, e daí? Você acha que esse counter vai funcionar em mim? Duas vezes? Aparentemente não mesmo Caraca Tubarão Poxa, é minha bomba, comba Almoço na água, tubarão, mano Que? Almoço na água Mas 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 tu é uma capivara, mano Que tem a ver você com tubarão, irmão? Independente, irmão Quem tá apanhando aqui não sou eu, não Nossa Caraca, ele é muito forte, mano Vai de seis caminhos, vai? Não vou, né? Caraca, ele é extremamente muito forte, tá? Ah Peguei Não acredito Nossa Ih, é tudo guiado É, eu acho que ele é muito forte Não, não Eu tenho que esperar É, capivara infeliz Peguei Claro que peguei Tá no range É só eu sair, já saí Sério? Não jogou você pra cima? Não Que merda Você sabe que aqui eu fico mais forte, né? Na água Faz sentido Não sou burro pra cair nisso duas vezes Nossa senhora Bom Calma, deixa eu ver como fica o meu... O poder aqui na água Como assim? Vem aqui Vai lá Nossa, o tubarão na água Fica bem mais legal os efeitos É, tu entra na água, né? E aí, vai apanhar ou não? Vai desistir? Eu acho que não Apanhar não faz muito minha parte não, viu, mano? Faz, né? Você foi seu full counter ou foi o meu? Ele foi um full counter? Não foi um jutsu normal? Não Caraca, pensei que era um jutsu normal aqui daí Quase morrendo, né? Quase Quase não é morrer Não, não, ainda tô vivo Tô respirando aqui Eu sou tubarão Tô vendo você embaixo d'água, pô Você tá morto Olha as bolhas Não tô morto não Olha as bolhas O cara que tá Viu? Morreu Foi fácil demais, eu achei Caraca Me identifiquei bem com o Madara, mano Pô, mas eu quero trocar de personagem Vai demorar um pouco Porque você é meio ruim, né? Não sou, né? Você não ganha de mim Ah, para Vou pedir pra alguém me finalizar Porque é você mesmo É que eu quero trocar Quero pegar outro personagem Caraca, pior que ele joga muito bem mesmo, Tereba Você não tem noção, mano Tô vendo ele acertar os combos Oh, ele virou Ele acertou o bagulho Caraca Nossa, que foda O ultimate da Kurama é muito legal O ultimate da Kurama é muito legal quando acerta, tá? Muito, muito, muito da hora Sério? Aham Ele literalmente vira Kurama mesmo Aí ferrou, né? Pô, agora foi puxado pelo Shinra É, então Porque você tava bem no range Ah, merda aqui Onde eu tô aqui? E ninguém me finaliza, mano Não tem como você finalizar, cara? Tá fraco? Não, você? Sim Aí, pronto Fui finalizado Ah, não Me finaliza aqui Não tô deixando ser finalizado, mano Vai, vai, vai Vai, me derruba Vai, vai Eu só quero ser derrotado, por favor Como que pega? Como que pega? Aí, pronto Fui finalizado Ufa Tava na hora Tá Deixa eu mudar agora de personagem Eu não quero ter o risco de ficar cego Ah Cadê? É spawn Aqui vai aparecer o local Mano Não tá indo Outfit customization, não É o spawn location É o spawn location Ele colhe e daí você não nada ali Tá, tô vendo você ali Pronto Ah, ghost ninja Ele tem o leap O troll Depois de usar quatro ataques básicos Você vai segurar o cara e jogar ele Tá, isso aí é da hora também Ah Da hora Tá E o gara O gara não pôde vir Tá Ah, e ele spawna num sapo Ah não, isso eu vi Foi o primeiro que eu tava O golpe direito dele é o razenga, mano Sim E o dois é o razenga shuriken Já viu o combo dele já, então? É, mais ou menos Tá, eu tô chegando aí É porque eu vi o cara usar o combo dele em mim, né? É Cadê você? Tô Em algum lugar, eu acho Não sei nem se é próximo Eu vou ficar aqui na água Tá Eu tô vendo o meio ali Tem um NPC ou uma pessoa? Não sei se é uma pessoa ou um NPC Você tá na água? Tô Eu tô me afastando de tudo Ah, tu acha que eu tô vendo você? É você aqui? É Bom, eu tô perto da Vale do Fim, velho Ou não Não consigo, né? Sério? É, sério, velho Eu acho Não, eu ia falar Eu acho que dali é você, mas não é Caraca, que água tu foi parar, mano? Oi? Eu tô Tô pulando Mano, você tá sozinho? Onde você tá? Eu tô atrás de você Não tá, não Tá pulando? Agora eu tô, mas você não tá atrás de mim, não Ou aquilo é você Aqui não é você, não Eu tô no cemitério, velho Cemitério? Agora Aham Tô te vendo Olha só Olha isso aqui Viu? Trocou Ah, isso daí eu tinha visto Eu tinha visto O dobro rasinho de xeric Conforme você vai, tipo São dois ataques Mas os ataques alteram de acordo com o que você acerta os combos, tá ligado? Sim Deixa eu deixar um negócio aqui em você Um, dois, três, quatro Aí Viu só? A gente tá aqui pro alto Só que eu tinha que continuar o combo Sim O que você quer testar em mim? Fala aí Deixa eu testar aí, mano Essa é o ultimate do... Caraca, que da hora o ultimate do... Da hora mesmo Do... Do Kizami Então vem pra batalha Vamos lá, Kizami Conta Naruto Vamos ver o que você ganha nessa Vem cá Com essa vida? Com essa vida que eu vou Vamos Oxi, a minha vida no caso, né? Porque você vai me dar um tapa aí, acabou Sério? É, mas você dá resposta safe, ó Tá suave Nossa, eu não sabia que era tão rápido assim Que você tava tão na merda Eu tô no mesmo lugar Eu tô no mesmo lugar, cara No cemitério Relaxa que eu sei onde que é Cara, então o que eu entendi É o... Os combos não são tipo... Vamos lá, vamos batalhar então Os combos tipo... No 3? 1, 2, 3 Ih, valendo Como eu tava dizendo Os combos é tipo de acordo com como você bate, tá ligado? Sim, isso daí eu percebi Tá no pago por quê? Que é a sua vantagem? Meu Deus, velho Que amarelão, mano Amarelou Amarelou por quê? Ih, tá na água, caiu na água Toma Nossa Nossa Tá, o Kizami é bem forte Tipo... Tubarão Caraca, os ataques voltam rápido pra um caramba também, velho 10 segundos, mano Uaah Naruto Caraca, coitado do Naruto, velho Sim Mas o problema é que eu tô apanhando muito Olha isso Vai, me bate um pouquinho, vai Vai pra merda, mano Me bate Eu não sei acertar um combo com ele Vai pra bosta Que merda Tava melhor de Madara, mano Tava mesmo Muito melhor de Madara De Naruto eu não sei acertar um combo, mano Tipo... E o Hazen Shurik demora muito pra voltar É, o Hazen Shurik... Olha isso aí É a ultimate, porque eu falei pra você aí Que o cara zoou em mim Olha ele aí Cara, que irado Aham Meu Deus, ele me finalizou, tá? Sério? Isso te finalizou? Se tu chegar a tempo aqui pra me... Coisar, sim Ué, nem sei onde você caiu, irmão Ah, você tá aqui Não, 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 não Já foi, Jeff Foi mal, Capivara Sem Kurama no solo Sem Kurama no solo É, eu sou o Naruto, cara Eu vou batalhar sem Kurama Pra quê? Não sou idiota É, bom O Naruto é legal também Eu diria, tipo Bem, bem da hora mesmo Tipo, a ultimate dele Mas o que eu joguei melhor Na minha opinião Foi o Madara E o que eu achei mais foda De forte Foi o Kizami Você jogando como Kizami Eu vi que o Kizami é bem roubadinho É, eu também achei, mano Se nós dois tivéssemos ultimate carregados É que esses ultimate são bem legais, mano Elas não são realmente Tipo, um awakening Elas são ultimate mesmo Um ataque especial Cara, esse Battlegrounds Que tá beta Tá muito divertido Sim Eu só queria saber Mais variações, tipo Igual ao Gara Ele deve ter variações também Mas eu queria saber Mais variações, eu digo Dos meus personagens, tá ligado? Aham Olha lá E eu sei tacar a C pro alto Só que eu não sei continuar o combo Igual o maninho lá Que batalou contra mim Continuou Cara, eu acho que o Gara É um dos mais fortes também, tá? Vou mentir, não Mas sei lá Não acho que não, viu? O Dora do Gara é que ele tem muito ataque à distância Mas Eu acho o Madara Eu acho o Madara ou o Kizami Os mais fortes ainda Muito fortes Aham Não achei muito não Eu achei o Madara mais forte Nossa, é Realmente O ataque do Gara demora 20 segundos pra voltar, tá? O do Naru também demora muito O do Naru demora muito, muito, meu bem Mas quando pega Como eu tava falando Os ataques demoram pra voltar Mas quando pega É extremamente forte, mano É, o Gara não é tão poderoso não, viu, mano? Ah, eu achei poderoso Eu achei mais forte você de Kizami O Gara meio Eu achei meio Ah, eu sim Mas eu achei O que eu achei o Gara de OP Você não tá escrito, velho Ah, sim Vai morrer já já E é OP É que eu não tô sabendo usar Oxi, quem disse que não? Você acha que vai? Oxi Por que não? Por que eu não ganharia? Otário Ai, ai, ai Apanha, apanha, apanha Porque eu tenho Uma outra carta na manga aqui, velho Ah, tem um cara que tá batendo Não faz isso, não Tá atrapalhando minha batalha Contra o Tereba Gara, mano Mas daí ele me atrapalhou aqui também Isso não vale Nossa, nossa Não O Gara vai ganhar mesmo A não ser que você seja Com muita pouca vida Não vale Eu tenho um ataque que é muito ruim Eu vou morrer Morrer Oh, aprendi Aprendi Você viu? Sim Caraca Eu não boto fé que eu aprendi, velho Caraca É, o Naruto é bem forte Mas tem que saber jogar É, eu acho que os dois Oh, mano Eu acho que todos estão bem quebrados Todos estão bem quebrados Vou andar bem real Pra gente saber jogar O Naruto ele é bem forte O Gara Mas eu achei o melhorzinho de jogar Mais fácil uma Dara E o Kizami eu também achei muito poderoso, mano Muito, muito, muito poderoso mesmo Mas o jogo em si é muito bom E as variações de combo é bem legal Porque de início você só tem dois botões, né O 1 e o 2, eu pensei que só tinham dois ataques E era porque o jogo tava em beta Mas na real é que só tem dois ataques mesmo Porque tem variações de combos em cima de dois ataques Cada ataque tem pelo menos uns dois combos, velho De variação No total acho que dá os quatro, mano Que? Dá no mínimo uns quatro ataques Que é o padrão de Battlegrounds Dá no mínimo uns quatro ataques Que é padrão de Battlegrounds Só que de uma maneira bem diferente Porque você tem que combar pra soltar todos Então você tem que combar pra soltar os outros五os